E aí pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Como eu disse no último vídeo, que foi o vídeo de recebidos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo ou por aqui nesse vídeo, pra quem não assistiu, no último vídeo dos recebidos, eu recebi esses produtinhos de maquiagem aqui, que é esses produtinhos da marca Veridica It, é a minha maquiagem hoje desse vídeo, olha só, com esse batom maravilhoso, todos esses produtinhos aqui que tá no meu rosto hoje nessa maquiagem, foi esses produtinhos da Veridica It, então eu não usei nada mais, foi só apenas os produtinhos que eles me enviaram, tá bom? Todos os produtinhos que vão aparecer aqui nesse vídeo, são todos da Veridica It. Gente, eu fiz esse vídeo pra mostrar pra vocês a marca, porque geralmente quando a gente ouve falar sobre algum nome de marca de maquiagem, a gente sempre fica meio assim, se compra pra testar, né, pra ver como funciona na nossa pele. Eu recebi esses produtinhos e eu gostei bastante deles, então já vou avisando aqui, que se vocês estranharem que eu elogiei muitos produtos, realmente foi porque eu realmente gostei, eu não iria falar que eu gostei de um produto só pra, sabe, porque eu recebi, mas realmente eu gostei de coração mesmo dos produtos e tudo que eu falei aqui foi a diferença que eles fizeram pra minha pele e o que eu gostei e o que eu aprovei. Se você gostar desse tipo de vídeo, se você gosta, né, desse tipo de vídeo, já deixa um gostei aí embaixo, tá, que é pra me ajudar e eu continuar trazendo vídeos assim pro canal. E se você é novo no canal, não se esquece de inscrever, de se inscrever, porque isso também é importante, porque assim você fica por dentro de todos os vídeos que saem aqui no canal, tá? E gente, não esquece de ativar o sininho da notificação aí embaixo, porque assim, toda vez que sair um vídeo novo, vocês vão receber a notificação de que saiu, né, porque já que o YouTube não está mais avisando quando sair um vídeo, tá? É, então, sem mais conversa, né, sem mais delongas aqui enrolando vocês, bora pro vídeo pra vocês conferirem essa maquiagem. Pra começar a maquiagem, eu vou começar usando esse primer HD. Depois de ter passado esse primer HD, aqui na embalagem ele diz que tem maior fixação da maquiagem, pele aveludada e macia, tem proteínas de arroz e efeito mate. Depois de ter passado ele na minha pele, eu realmente senti que a pele ficou bem macia e ficou aveludada, né, e eu também achei que ele deixou realmente um efeito mate na pele e eu gostei, é o primeiro primer que eu estou usando e eu compraria esse primer. Depois de aplicar o primer, eu vou vir com esse corretivo aqui, que também é da Veritica It, e eu gostei muito dele, gente, principalmente assim, eu ainda não usei, eu vou usar ele agora com vocês, mas eu gostei dele por causa também da embalagem, eu acho que essas embalagens super ajudam na aplicação do corretivo. Vou aplicar o corretivo em algumas manchinhas e nessa área aqui, das olheiras, tá bom? E o corretivo, como vocês puderam ver, eu gostei bastante da cobertura dele, eu passei bem pouquinho, claro que eu passei em várias áreas do rosto, mas como vocês puderam perceber, tipo, eu passei e não fiquei voltando toda hora com o pincelzinho pra passar, e ele cobriu muito bem as manchinhas de espinhas que são avermelhadas e que pra mim é muito ruim, por isso que às vezes eu tenho que usar maquiagem, porque às vezes elas estão muito vermelhinhas, então eu acho que ele cobriu muito bem e eu percebi uma coisa nele, diferente de outros corretivos que eu já usei, que assim como, não sei se vocês perceberam, mas quando eu passei o corretivo e depois quando eu vim com a esponja, o corretivo, ele já tava meio sequinho, sabe, na pele, e eu achei isso bom, ó, porque a minha pele, ela não tá com o aspecto de que tá oleoso, e eu não tive esse problema com esse corretivo aqui da Beride Caite, então eu aprovei esse daqui também, assim como aprovei o primer. Depois de aplicar o corretivo, eu vou aplicar essa base aqui, a base líquida HD. E foi a aplicação com a base líquida HD. Eu não costumo aplicar tudo isso de base que vocês viram, mas dessa vez eu decidi aplicar pra testar mesmo a base, e gente, deu certo. Eu nunca pensei que quando eu aplicasse tanta base ia dar certo. Como eu disse antes, eu tenho muito problema com corretivos e com base de algumas outras marcas, porque elas craquelam no meu rosto e fica aquela coisa horrível, aí eu tenho que tirar porque não dá certo. Eu meio que tô lutando pra tentar achar a base certa, eu gostei e eu aprovo também. Depois de passar a base, eu vou vir com pó compacto HD Mate. Assim, sabe, o pózinho dele é bem fininho, então quando você passa, quando você pega com o pincel, você já consegue colocar ele, sabe, aplicar ele na sua pele bem facilmente. E eu gostei também desse pó, tá aprovado. Agora eu vou usar esse kit super fofo e maravilhoso, que é o kit de sobrancelhas. O kit de sobrancelha é esse daqui, e é um kit de sobrancelha, né? Eu nunca usei kits de sobrancelha assim, até porque eu nunca fui muito de preencher minha sobrancelha, né? Eu gostei bastante de ter usado, da experiência de ter preenchido a sobrancelha, achei que ficou bem bonito. E eu aprendi esse negócio, gente, eu tô cheia de ficar olhando agora vídeos de maquiagem, sempre olhei, mas agora eu tô tentando testar, sabe mesmo, pra aprender. E aí eu ouvi falar que você pega esse... essa sombrazinha aqui, que é a branca, né? Essa cor clarinha, e passa nessa parte aqui, que de acordo com as pessoas aí que se maquiam, e que sabem, né, se maquiar ao contrário de mim, elas dizem que deixa mais iluminado essa área aqui da sobrancelha. Depois de toda a maquiagem, é claro que a gente não pode esquecer do mais importante, né? O que é uma maquiagem sem uma máscara de cílios, não é verdade? E eu vou usar essa aqui, a máscara extra volume. Também da máscara de cílios, gente. Achei que a aplicação ia ser difícil, porque eu sou uma pessoa, assim, que não tem muita paciência pra aplicar rímel. Bom, pessoal, o único produto dos que chegaram em casa que eu testei primeiro foi esse lápis aqui. Então, eu não coloquei nesse vídeo, tá? Porque eu costumo errar bastante. Ainda tô nessa fase de aprender a fazer o delineado. Então, eu costumo errar bastante. Então, eu não fiz a aplicação dele aqui nesse vídeo, tá bom? Mas, só pra vocês terem uma noção, o lápis, ele é muito bom, eu gostei dele. Está me ajudando bastante. Claro que lápis também não é só pra delineado, eu acho que nem é pra delineado, mas eu estou usando ele assim, tá bom? Por último, o que não poderia faltar é um batom, né? Pra deixar a maquiagem ainda mais bonita. Bom, terminei de aplicar o batom. Olha só. Como eu já disse, sou suspeita a falar. Então, eu nem vou comentar sobre esse batom, porque eu realmente gosto de batom vermelho. Então, toda cor vermelha pra mim, de batom, eu acho incrível. E eu também gostei dessa cor. Olha que linda. Gostei bastante dela. E é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar um gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e fica sempre ligadinho no canal, porque sempre está saindo vídeo novo, tá bom? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado de coração. Fiquei muito feliz em fazer esse vídeo. E um beijo e até a próxima.